Macha soldado, cabeça de papel, se não machar direito, vai preso no quartel, esse é o meu dilema, esse é o meu destino, tudo em nome do meu capitão, vem a paz. Eu quero mandar um recado aqui pro bandido do Alexandre Moraes, aqui quem vos fala é o Sarnezinho do Maranhão, cuidado meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já tá te arrudeando aí em Brasília e em São Paulo. A minha ordem é pra te executar, eu afirmo, eu Sarnezinho do Maranhão já coloquei meus homens à disposição pra te executar.